Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver pandemia da Covid-19, mantidos abertos serviços essenciais na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Pessoas acusadas de desrespeito à fila da vacinação em Manaus serão julgadas pela Justiça Estadual. E mais, encontro com o presidente do STJ é marcado por participação de cidadãos de vários estados do país. O STJ Notícias começa agora. Vamos ver agora as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, manteve abertos os serviços essenciais na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Entenda. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu um pedido do município de Campo Mourão, no Paraná, para suspender decisão da Justiça paranaense que permitiu o funcionamento de mercados, supermercados e padarias no período de 27 a 29 de maio. Segundo o ministro, a Lei nº 13.979, de 2020, é clara ao definir os serviços públicos e as atividades econômicas essenciais, entre elas, o comércio de gêneros alimentícios. A Prefeitura de Campo Mourão editou um decreto no dia 24 de maio para proibir a abertura de mercados, supermercados e padarias de 27 a 30 de maio, como parte de um lockdown para controlar a disseminação da pandemia na cidade. A Associação Paranaense de Supermercados contestou a medida e conseguiu uma liminar que permitiu apenas o funcionamento dos estabelecimentos no sistema de delivery. A desembargadora responsável pelo caso no Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que o fechamento de mercados, supermercados e padarias por quatro dias foge do razoável, mesmo com a possibilidade do serviço de entregas, permitido na decisão de primeira instância. Por isso, ela deferiu parcialmente o pedido da Associação para que os estabelecimentos pudessem funcionar nos dias 27, 28 e 29, mantendo-os fechados apenas no dia 30. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, a Prefeitura afirmou que a situação crítica vivida pelo município em razão da Covid-19, com os hospitais lotados, demanda a adoção de medidas mais restritivas, como um lockdown completo. Mas o ministro Humberto Martins afirmou que o pedido da Prefeitura reflete um mero inconformismo com as conclusões da Justiça Estadual no sentido de que as atividades associadas à alimentação são essenciais e não podem ser paralisadas, nem mesmo durante um lockdown determinado para prevenir a disseminação da Covid-19. Além de lembrar que a continuidade de funcionamento desses estabelecimentos depende do cumprimento rigoroso de todas as medidas de segurança para evitar o contágio, o presidente considerou que a situação narrada caracteriza o perigo da demora inverso, uma vez que o eventual fechamento dos mercados causaria impacto negativo imediato na saúde e na sobrevivência da população. Cabe à Justiça Estadual julgar as pessoas acusadas de desrespeito à fila de vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A decisão é do ministro Félix Fischer. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi declarado competente para julgar o processo que apura crime de peculato, desvio e impossível burla à fila da vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A decisão é do ministro do STJ, Félix Fischer. Na origem do caso, o Ministério Público do Amazonas pediu ao Tribunal de Justiça do Estado a prisão preventiva e o afastamento do cargo para o prefeito da capital, Davi Almeida, e outros agentes públicos. Segundo o MP, várias pessoas foram vacinadas sem respeito às prioridades oficiais, entre elas autoridades do município e profissionais de saúde contratados apenas com essa finalidade. O Tribunal Estadual declinou da competência, alegando que a aplicação das vacinas segue regras dispostas em um plano nacional de vacinação. E dessa forma, seria claro o interesse da União no caso, cabendo o julgamento do processo à Justiça Federal. Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acolhendo o parecer do Ministério Público Federal pela falta de interesse da União, suscitou o conflito de competência no STJ. O relator, ministro Félix Fischer, mencionou pontos do parecer do MPF destacados pelo TRF1, segundo os quais a competência para gerir o plano de imunização é municipal, inclusive quanto ao abastecimento de informações sobre imunizados no Banco de Dados Nacional. Ao dar razão ao juízo suscitante do conflito de competência, o ministro disse que não há, nesse caso, efetiva lesão a bens, serviços ou interesses da União, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Amazonas para a apreciação do caso. E na terceira sessão, os ministros reafirmaram o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório prevista no Código de Processo Penal é relativa e exige prova de prejuízo para o réu. A decisão foi tomada pelos ministros da terceira sessão do STJ, que indeferiram o pedido de revisão criminal do acórdão da sexta turma, que por não observar nenhuma nulidade, manteve em 12 anos de reclusão a condenação de um réu acusado de abuso sexual contra a sobrinha, de 9 anos. Para a defesa, houve nulidade absoluta, porque o réu foi interrogado antes da vítima e das testemunhas de acusação. Porém, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou precedentes do STJ no sentido de que, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. E isso, segundo o ministro, não ocorreu no caso analisado. De acordo com o relator, a alegação de inversão da ordem só ocorreu depois do interrogatório, já na fase de apelação, por meio de embargos de declaração. E também não ficou demonstrado efetivo prejuízo ao réu. Já a terceira turma decidiu que contratação de empréstimo por índio analfabeto não exige procuração pública. Veja o caso. O colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que considerou nulo o contrato de empréstimo consignado firmado entre um banco e um índio aposentado e analfabeto. Para a Justiça Estadual, embora o contrato tenha sido assinado por um terceiro, a pedido do índio por não saber ler ou escrever, e também tenha havido a presença de duas testemunhas, não havia procuração pública para esse terceiro. A ação foi proposta pelo índio, que alegou que sua aposentadoria sofreu descontos referente a empréstimo não contratado. O pedido de anulação do contrato e restituição de valores foi julgado improcedente em primeiro grau. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença para declarar o débito inexistente e condenar o banco ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais. A relatora no STJ foi a ministra Nancy Andrigue, e ela apontou que os analfabetos detêm plena capacidade civil e podem contrair direitos e obrigações. Explicou ainda que os índios podem praticar todos os atos da vida civil. A relatora também destacou que, na falta de exigência legal expressa, a validade de contrato firmado por pessoa que não sabe ler ou escrever não depende de instrumento público, ou seja, não há obrigatoriedade da adoção de escritura pública para a formalização do negócio. Nancy Andrigue lembrou que há uma compensação pela maior vulnerabilidade dos analfabetos e que, nesse sentido, o Código Civil prevê a necessidade de assinatura rogo por terceiro com a subscrição de duas testemunhas. Ao acolher o recurso especial do banco, a terceira turma entendeu que foram cumpridos os requisitos do Código Civil, sendo dispensável, nesse caso, a realização do negócio por instrumento público ou mediante a outorga de procuração. Por falta de fundamentação, a sexta turma invalidou quebra de sigilos telefônicos, fiscal e bancário. Os ministros da sexta turma do STJ reconheceram a ausência de fundamentação idônea e tornaram sem efeito decisões judiciais que autorizaram a quebra dos sigilos telefônico, fiscal e bancário de três investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Ribeirão Preto, em São Paulo. Por unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso ordinário dos investigados e também mandou desentranhar da ação penal as provas que tinham sido afetadas pela nulidade das quebras de sigilo. A interceptação telefônica e as outras medidas investigativas foram autorizadas pelo juízo de primeiro grau a pedido da Polícia Federal e com concordância do Ministério Público e confirmadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou preenchidos todos os requisitos legais para os pedidos de quebra de sigilo. No STJ, o relator do caso, o ministro Rogério Schiette Cruz, ressaltou que a Constituição impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de serem anuladas. Para Schiette, ao defender os pedidos da polícia, o juízo não explicitou as razões de seu convencimento quanto à necessidade das medidas cautelares. O ministro destacou o fato de os documentos não trazerem qualquer indicação do contexto fático da investigação e nem o nome dos investigados. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca manteve a prisão preventiva de um promotor acusado de matar a esposa em Minas Gerais. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, indeferiu o pedido de eliminar em habeas corpus para o promotor de justiça de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho. Ele é acusado de asfixiar a esposa até a morte. Lorenza Maria Silva de Pinho foi morta em abril deste ano. O promotor foi denunciado por homicídio doloso, qualificado por motivo torpe e meio cruel, o que dificultou a defesa da vítima, além de feminicídio e omissão de cautela na guarda de arma de fogo. André Luiz Garcia de Pinho teve a prisão preventiva decretada no dia 3 de maio durante o plantão judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Posteriormente, o órgão especial da corte ratificou a prisão do acusado. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu não haver ilegalidade flagrante no decreto de prisão preventiva que justifique o deferimento da liminar. Segundo o ministro, os fundamentos da prisão demonstram que a medida é necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, pois no curso da investigação, André Pinho tentou coagir uma testemunha. A quinta edição do projeto Fale com o Presidente foi realizada com todos os protocolos de segurança sanitária necessários e marcada pela participação de cidadãos de vários estados do país. Vamos ver como foi. O ministro Humberto Martins abriu as portas do Tribunal da Cidadania mais uma vez para receber a população. Em audiências individuais, o presidente do STJ ouve sugestões, esclarece dúvidas e sempre que possível dá andamento às questões trazidas ao tribunal. Nós estamos no Tribunal da Cidadania, onde demonstra que a sociedade confia no poder judiciário. A cada mês o número é maior de pessoas que procuram relacionar-se com o judiciário brasileiro. A quinta edição do projeto Fale com o Presidente de Mãos Dadas Magistratura e Cidadania contou com a participação de pessoas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Jefferson teve uma conversa com o ministro Humberto Martins sobre os impactos que a pandemia da Covid-19 tem causado no mercado de trabalho e se sentiu lisonjeado enquanto cidadão por ter sido ouvido e tido uma conversa direta com o presidente do STJ. A gente não tem acesso às autoridades e, no entanto, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Maria foi servidora do STJ por mais de 20 anos e, voltando à corte para conversar com o presidente, relatou a paixão pelo Tribunal da Cidadania. Foi gratificante. Eu não esperava essa recepção toda. O ministro foi, assim, extremamente agradável, me deixou à vontade. Nós temos um judiciário vigilante, atento e alerta aos questionamentos da sociedade. E, nesse mesmo tempo de pandemia em que há ansiedade e temos que ter os cuidados sanitários com relação à máscara, ao álcool, com relação ao distanciamento, mas, mesmo assim, estamos recebendo cidadão e cidadã do Brasil para que eles possam, através do judiciário, ter o seu ponto de apoio e a segurança com relação aos seus questionamentos. É isso. O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do Tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri